Vamos dar sequência aí com o curso, então, e atendendo a dúvida do Pedro Augusto, né, eu vou fazer umas aulas aí de looping de carregamento, porque além da dúvida dele, teve outros alunos também que perguntaram o que seria esse looping de carregamento, né, o que ele me passou foi o seguinte, ele queria criar um sitezinho com um menu aqui em cima, e se eu clicasse no menu, né, X, ele fechava essa página aqui, ó, né, vinha aqui descendo, por exemplo, essa barra aqui que é o topo e o rodapé, né, encontrava, ele fechava, ele abria e carregava outro arquivo, então, esse é o nosso looping de carregamento que nós vamos fazer nessa aula, é uma técnica muito fácil aí da gente fazer, então, quando eu clicar na imagem 2, ele fecha, né, esses dois clipes de filme se encontram, fecha e abre carregando um outro conteúdo, fiz aqui, né, o bem básico mesmo, deixo a parte aí gráfica para vocês criarem, né, e aí só criei aqui em cima, ó, já adiantei algumas coisas, aqui tem um clipe de filme, vou até dar o nome para ele de topo, dentro dele tem 4 botõezinhos, que eu usei da biblioteca mesmo, BT1, BT2, 3 e 4, né, e tem aqui uma camada também chamada fundo, né, que é a camada aqui de baixo, essa camada do fundo aqui, tem o rodapé, que eu vou converter ele em clipe de filme, F8, dá o nome para ele de rodapé, é o rodapé com o topo que vai fechar, um macete aqui, ó, primeiro, é, eu vou colocar o ponto de registro aqui em cima, porque é a partir, deixa eu só diminuir essa guia avançada, nós vamos trabalhar com recursos avançados, esse ponto de registro aqui vai mandar para mim, né, no encontro dele, então se o ponto estiver aqui, fica muito mais fácil de eu calcular do que ele no meio, se ele estivesse no meio, ele teria que passar assim, até a metade para se encontrar com o outro, então vou deixar o ponto de registro aqui, esse clipe de filme, como eu fiz antes, ó lá, ele não está com o ponto de registro aqui embaixo, eu acho que ele teria que ficar aqui também, para poupar cálculo ali na hora de ele se encontrarem, então o que eu vou fazer, dá um duplo clique em cima dele, esse até eu já ensinei a vocês, ó, vou pegar aqui o fundo, deixa eu desbloquear a camada fundo aqui, ó, e vou aumentar ela aqui, ó, deixar ela bem ali, beleza, rente ao ponto de registro, bacana, até passou um tiquinho, prontinho, a mesma coisa eu vou fazer com os botões, deixa eu selecionar eles, deixa eu puxar eles também, mais para cima aqui, ó, bacana, agora eu volto e desço ele, mais um tiquinho, ah, quero posicionar direito, então a gente tem que trabalhar aqui, ó, com o painel de alinhamento, né, eu vou distribuir ele aqui na borda superior e no centro, então sempre está utilizando esses recursos ali, para garantir que está certinho, além disso eu tenho o fundo, que é esse fundo laranja, uma camada onde a gente vai colocar o conteúdo, que eu não vou colocar conteúdo do site, eu vou colocar imagens para a gente poder fazer os testes aí, né, os objetos, que são esses clipes de filme que eu acabei de mostrar, tá, deixa eu ver se eu instancei o rodapé, não, vou instancei ele aqui que vai precisar, então o rodapé, o outro é o topo, e aqui as ações onde a gente vai trabalhar aí, né, programado, vamos dar início então, para poder começar, antes de começar, né, só uma outra coisinha aqui, ó, que ficou faltando, eu vou colocar na camada do conteúdo mesmo, criar um retângulo aqui, vamos fazer igual a gente fez no banner, vou colocar ele para chamar as páginas, as imagens no caso aqui, porque é o seguinte, eu até conselho vocês, sempre façam isso, às vezes você carrega uma imagem, e ela vem aqui, ó, atrás, ou ela para, e nunca que ela vai parar no meio certinho, então se você cria um clipe de filme, e coloca o ponto de registro dele, por exemplo, na esquerda superior, você vai ter um controle muito bom aí, daquilo que você está trazendo para dentro do seu flash, a gente vai fazer na prática ali, então deixa eu só colocar para ele corresponder o tamanho e a altura, deixa eu mudar essa cor aqui, ó, colocar, pode ser esse vermelho mesmo, e deixa eu fazer o alinhamento também dele aqui, ó, prontinho, vou convertir ele em um clipe de filme, vou dar o nome aqui de container, beleza, um ponto de registro na esquerda superior, como eu falei, então ele vai trazer, né, todo o início de página que eu trouxer para lá, o ponto de registro dela vai estar aqui, ó, então ele vai sempre cair centralizado, né, toda imagem, no caso, que não vai ser conteúdo de página, nesse caso, como eu falei, vai ser imagens. Então, beleza, essa era a parte de montar, né, a área de trabalho aqui, para a gente criar o projeto, a partir da próxima aula, nós começamos, então, a fazer as ações. Até a próxima videoaula.